Fala galera, beleza? Jotinho aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, galera 10 vezes mais um vídeo pra vocês, mais um vídeo da nossa série de Pokémon Evolution Se você já curte Pokémon, coloca a hashtag Pokémon aí nos comentários Se vocês gostam dessa série, já deixaram o like nesse vídeo, comenta a hashtag like E se você quer um salve, um salve, eu respondendo você aí nos comentários Coloca a hashtag salve, que eu vou estar mandando um salve pra todos vocês Então não esquece de comentar, que é muito importante Se você for novo aqui no canal, se inscreve e ativa o sininho aí das notificações Pra você não perder nenhum vídeo que venha a sair aqui no canal, fechou? E aproveita isso aí, nas minhas redes sociais, tá tudo aqui na tela E tá na descrição, que é muito importante Então no final desse vídeo, você vai lá e segue nas minhas redes sociais, tá ok? Bom galera, eu tô aqui com a nossa série de Pokémon Evolution, tá? Fazem alguns dias que eu não tava trazendo aqui, porque tava muita correria Então eu acabei que não tava conseguindo gravar Pokémon Evolution Mas eu voltei aqui a gravar Pokémon Evolution pra vocês Vocês podem ver que eu tava com outra skin, porque eu tava gravando série nova pra vocês Que vai sair em breve aqui no canal, tá? Quem conhece essa skin, acho que já vai não entender de que série vai ser, tá? Então já fiquem ligados aí no canal se vocês já curtem e tal Não vou dar spoiler, tá gente? Vamos galera, no último episódio de Pokémon Evolution Eu lembro que a gente tava vendo as questões dos ginásios, tá? Que tipo, foi construído de ginásios e tal Pra gente poder batalhar e conseguir insignias, tá? Os ginásios estão todos prontos No primeiro episódio eu falei que só tinha um ginásio pronto Mas agora tá todos concluídos, tá? O Backslot terminou aí tudo Lembrando que o canal de todas as participantes vai ter na descrição E bom galera, depois disso Eu tive que o que? Eu peguei e nem entrei aqui mais Mas eu soube que ele tinha terminado Mas eu não quero ir agora em busca dessas insignias Porque eu sei que meus Pokémon não tão tão bons Não tô com um level tão bom pra aguentar outros Pokémon, tá? Então eu quero primeiro dar uma evoluída nos meus Pokémon Capturar mais alguns Pokémon Porque eu não tô necessitando disso Eu tô necessitando de Pokémon Tem muita gente já tá com muito Pokémon aí Pokémon lendário, a galera tá muito avançada E eu não tô muito avançado na série Então eu quero fazer isso, tá ok? Outra coisa que eu queria mostrar pra vocês É que em off eu captei dessa bonita aqui, ó Deixa eu só tacar E pelo visto não tá travou Por causa que tá pra arrumar inventário Aqui deixa eu arrumar nos controles Aqui ó, o R Deixa eu colocar isso aqui Sempre fica mudando isso, meu Deus do céu, tá? Aqui R de novo Deixa eu colocar aqui na outra tecla Concluído, beleza Bom, vamos lá, deixa eu mostrar minha bonita pra vocês aqui, ó Aqui ó, bonita Ó lá, aí ó Será que dá pra gente subir na bonita? Tem um monte de bagulho que eu tava enfrentando os Pokémon Ô filha Onde você vai? Ó, dá pra subir, gente Que da hora Pocotó, Pocotó Que louco, gente Eu vou andar de bonita agora Tô bem aí Tô dando isso É, mas ela é rápida demais, tá? De onde? Você não quer saber de bonita não Vou colocar pra cá Tá Nossa, vou mudar a linguagem do meu Minecraft Por quê? Só me fala isso Deixa eu só desativar a capacidade Beleza E o que é que eu quero fazer, galera? Eu tô aqui nesse bioma de pedra, tá? Que eu tô ligado que tem uns Pokémons da hora E eu quero capturar alguns Pokémons aqui, tá? Então eu vou dar uma explorada aqui Pra ver se eu encontro alguns Pokémons E também eu quero dar uma batalhada aqui com os Pokémons Que eu vou encontrar aqui pela frente E meu Minecraft, gente, tá lagando É sério Tá, tá alto, gente Chegava aqui Porque meu Minecraft Isso tá me desanimando, gente Sério Então deixa o like, mano Pra me animar, é sério, tá? Deixa o like Comenta aí Porque isso desanima, mano Às vezes dá uma travada assim Eu fico triste, né? Gente, tá? Deixa eu bater aqui esse Pokémon aqui Vai, tão bonito Esse Bom Aí, aí, aí Já Já vem na batalha, tá ligado? O bagulho não foi nem mais dentro, assim Tá? Deixa eu dar um member nele E eu quero evoluir nosso Charminion pra Charizard também, né? Eita Rapaz Rapaz, acho que eu vou pegar esse Pokémon, hein? Acho que eu vou pegar esse Pokémon Deixa eu colocar um Globo aqui Será que o Globo consegue salvar a vida dele? Deixa eu ver Ah, boa Paralisamos ele E agora a gente dá um Acid Eu gosto do meu Globo Porque eu consigo paralisar os Pokémons, tá? Deixa eu dar mais um ataquezinho Ô, louco Tá Agora já dá pra gente mudar de Pokémon E dá pra gente já Ahn Pegar outro Deixa eu colocar Meu Minha bonita Bag Pokebolas E vamos jogar outra bola Desse Pokémon Desse Ruffles Tipo um voador Não sei se ele é bom Mas eu vou pegar Que eu tô vendo que ele leva 43 Então A gente vai precisando de Pokémon Level alto E tá capturando, gente Só que ele tá lá no nosso computador Tá lá no PC E tem um Tem um Bagulho Um Hillard aqui Ó, louco Tem um Um Pokémon Nossa Bugou Chucky Beleza, eu arrumei lá O bagulho bugou ali E tal Ou seja, eu quero pegar Esse Pokémon aqui, gente Ó Um Hitmonie 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 Assim que se fala Não sei Tá, vamos dar um fight aqui Nossa, ele desafiou no meu Zanguzi Meu Zanguzi tá level 17 Eu tenho que melhorar meu Zanguzi Eu sei disso, tá? Uhn Deixa eu te dar um Leaf É, porque Hitmonie Vai que, né? É que não aconteceu nada Dá o post-art nele Nossa, ele dá um Hit No meu No meu No meu Coisa Tá, deixa eu pegar O cachorro E vamos dar um Torre de choque Eu tô com medo de matar ele Sério Eu quero capturar isso aí Pera Vou dar um Electro Ball Ai Vai ficar amarelo Calma Ah Nossa, pera Será que você dá um Torre de choque nele? Boa Ah, não morre não Calma 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 É Pega a nossa bonita Dance Vamos lá Bag Pokebola Ultra Ball E vamos capturar o Hit Mali Vai, vai Captura Ele vai ter que capturar Você vai capturar Porque, mano, tá uma vermelha Diga, logo Deve ter que vir Boa Capturamos mais um Pokémon Agora, estamos com dois Pokémon novos Agora, agora eu tenho que colocar Base, né? Pra minha Pra casa lá da galera Casa do Zilto Então, deixa eu voltar pra cá Caso nova Deixa eu ver ela transportada aqui Nossa Agora eu vou entrar Pra algum lugar Pra renderizar o mapa É outro, gente Tá, vou aqui no meu No meu quarto Ó, já tem um lugar vago A galera Aqui, ó Beleza, tá? Deixa eu vir Aqui no meu Tem comida aqui, será? Tem peixe Deixa eu ver esse aqui E vamos, né? A gente tá necessitando aqui De comida Mas beleza Nossa, isso aqui não enche nada Ele enche um pernil Hum Hum, peixe, tá de palhaçada Que a minha, cara, né? É peixe palhaço, entendeu? Mano, não Tô muito piado Deixa eu ver Tá dando Tá bom Tá, eu acho que alguém Daqui tem um computador Pra mim Pra me emprestar Deixa eu ver Se alguém tem aqui Aqui tem Tem um aqui Tá Aqui a gente tem Nos dois novos pokémons O que que eu vou tirar O que que eu vou tirar? Eu acho que eu vou tirar Esse gol Aqui Tá, eu vou tocar Filho Você não entendeu O que é pra você Tá, não? Eu acho que o Atreza Bonita também Porque eu não vou necessitar Dela agora Só pra mim Colocar esses dois novos pokémons Aqui Beleza Tem um healer aqui também Tá ligado, cara, né? Ele dá pra arrumar tudo Tá Acho que healer tem lá no laboratório Que a galera construiu, gente O pessoal fez um laboratório Aqui, mano Tá jogando muito, mano Não sei o louco Tá Mas beleza Deixa eu ir lá Mano, meu minecraft Isso aí tá muito bizarro Eu não conheço o que tá aí Mas beleza Tá É aqui É aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Aqui tem um healer Aqui, ó Tem um laboratório aqui Pra gente regenerar o nosso pokémon, né? Beleza Vamos regenerar todos eles aqui E beleza Vamos ver nossos pokémons aqui Olha Olha só Meu Hitmoly Hitmoly Meu Ruffler Tá com Level 43 Hitmoly Level 29 Nossa, eu tô mudando Beleza Nosso Pikachu Level 51 Meu Deus do céu Meu Pikachu tá muito bom Sério Meus angústios eu preciso upar Meu glow E eu também que eu upar Pra Charizard Meu Charminion, tá? Mas acho que eu level 36 Que ele upo Então ele tá no 27 ainda Então isso eu acho que a gente vai fazer Lá nos próximos episódios Deixa eu ver o que tá tendo pra cá Tem uma aqui na... Nossa, ela tá louca aqui, né? O que é isso? Ó, louco Mega Ginásio Caraca Olha isso É louco Mas beleza Que coisa Que coisa é isso Que coisa é isso Hum, fixo algo Tá, gente Não tem bagulho de comprar coisa Mas beleza Vamos lá Bom, galera Eu tô ouvindo um bagulho de Pikachu Sério Eu tô ouvindo Pikachu Ah, é Boa, Jamanta Cai na lava Cai na lava, tá? Eu tô ouvindo Pikachu, gente Eu juro Eu tô ouvindo Pikachu Eu tô ouvindo Pikachu Eu tô andando assim, gente Porque a menu lag, tá? Então eu tô triste Então quem quiser me dar um computador novo Tá, gente A gente tá chegando Tá, beleza Deixa eu vir aqui Eu tô ouvindo Pokémon aqui fora Tem uns Pokémon louco aqui fora Mas beleza Ah, tá chovendo, gente Deixa eu dar um Togodofal aqui Togodofal Né? Tá chovendo aí É porque o meu já tive as partículas Mas tava chovendo Por isso também tava lagando muito Tá, beleza Que é isso Tá, dano Vamos, vamos batalhar esse Pokémon Quero evoluir um pouco do meu Charminio Já nesse episódio, tá? Então vamos dar um Um Dragon aqui Nossa, o cara Tá, deixa eu dar um Eber Pokémon level 30 Nossa, eu não fui, né? Tá, vamos testar nosso novo Pokémon Deixa eu testar meu Hit Molly Vamos lá Vamos dar um Double Kick Deixa eu dar um Deixa eu ver esse outro ataque aqui Ó, esse outro ataque é bem Nossa, sério Tá, vamos com meus Angusie Porque eu quero evoluir meus Angusie, velho Sério É um Pokémon que eu Que eu queria pegar muito Então eu vou necessário De evoluir ele Então vamos lá Ó, aí Boa Já damos uma upada nele Beleza, né? Mas bom, galera Eu vou finalizar esse vídeo por aqui Espero que vocês tenham curtido aí Mais um vídeo da nossa série de Pokémon Evolútil Então é nóis Muito obrigado a todos vocês Se assistiu o vídeo até aqui E é isso, galera Compartilhe com todos os seus amigos Valeu, falou E eu fui